Abertura Jesus Cristo No santuário do céu É justiça e amor Combinados para salvar Jesus Cristo Lições do Santuário Verdade Presente Então vamos mergulhar no estudo da festa das trompetas? E Deus mandou que Moisés fizesse duas trombetas de prata Elas serviriam para convocar a congregação Anunciar a partida do arraial Convocar para a guerra Quando as duas trombetas tocassem juntas Todos se reuniriam à porta da tenda da congregação Quando uma só trombeta tocasse Se reuniriam os príncipes e os cabeças dos milhares de Israel com Moisés Quando as trombetas fossem tocadas a rebate Seria o momento da partida E quando as trombetas de prata tocavam naquele primeiro dia do sétimo mês Todos sabiam que era um alerta Um chamado de preparação para a festa seguinte Porque a festa que vinha depois das trombetas Era muito importante Páscoa e pães asmos representavam a morte e sepultamento de Jesus A festa das primícias representava a sua ressurreição Pentecostes representava a investidura de Jesus no santuário celestial Para o ministério sacerdotal Quando Jesus recebe o Espírito Santo no santuário E envia o Espírito Santo sobre os discípulos E chegou a hora de estudar a festa das trombetas A festa das trombetas era aquela que precedia a festa da expiação Em todas as festas havia celebração, louvor, comida, ofertas, estudo dos textos sagrados Mas uma delas era diferente de tudo isso A festa da expiação Por que será que essas trombetas tocam sempre que falo a palavra expiação? Porque havia um forte relacionamento entre as duas festas Porque o principal objetivo das trombetas Tocando o dia todo, no primeiro dia do sétimo mês Era anunciar a aproximação da festa seguinte Chamar a atenção do povo Para que se preparasse para o evento mais importante do ano A expiação Fala aos filhos de Israel dizendo No mês sétimo ao primeiro do mês Tereis descanso solene Memorial com sonidos de trombetas As cerimônias que envolviam o santuário terrestre Eram diárias e anuais As cerimônias diárias consistiam nos sacrifícios pela manhã e pela tarde Quando o sangue da oferta era manipulado pelos sacerdotes E aplicado no santuário As cerimônias anuais eram as sete festas Páscoa, pães, asmos, primícias, pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos No ano 31 de nossa era Foi o cumprimento da festa de pentecostes Quando os 50 dias após a ressurreição Ocorre a investidura de Jesus no santuário do céu Em Hebreus Lemos que Jesus entrou no santuário celestial Como precursor Entrou por nós Tendo se tornado sumo sacerdote Para sempre Então A investidura Foi para Jesus iniciar o ministério sacerdotal No santuário celestial A Bíblia se refere a Jesus Como Âncora da alma Segura e firme E que penetra além do véu Esse véu São as barreiras do pecado que ele venceu Venceu nessa terra inóspita Atravessou o véu do abismo Que o separou do pai Por causa dos nossos pecados A Bíblia nos informa Que o sacerdócio de Jesus É imutável Por isso pode salvar totalmente Os que por ele se chegam a Deus Vivendo sempre Para interceder por eles A Bíblia diz que Jesus vive sempre Para interceder por nós E diz também Que há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo Homem Ele é a ponte Entre a terra e o céu Ele é um incenso perfumado Que por causa dos seus méritos Se envolve com nossas orações E permite que entremos pela fé Através de nossas orações Nos lugares celestiais Porque a Bíblia diz Que nossos pecados Fazem separação Entre nós e Deus Mas também diz Que temos sim Um sumo sacerdote Que pode se compadecer Das nossas fraquezas Que foi tentado em todas as coisas A nossa semelhança Mas sem pecado A Bíblia nos convida A nos achegarmos com confiança Junto ao trono da graça Afim de recebermos misericórdia E acharmos graça Para socorro em ocasião oportuna Em Cristo Em qualquer ocasião Temos oportunidade Que verso maravilhoso E tem mais aqui Tem mais em Hebreus Você sabia que o livro de Hebreus É considerado o quinto evangelho Porque é um tratado completo A respeito das obras de Jesus Como nosso sacerdote e rei Um santuário celestial Ele está ali A nosso favor Ora O essencial das coisas Que temos dito É que possuímos Tal sumo sacerdote Que se assentou À destra Do trono da majestade Como ministro do santuário E do verdadeiro tabernáculo Que o Senhor erigiu Não o homem Quanta informação aqui O santuário que Deus erigiu Não o homem É o santuário celestial Mas o que trombetas tem a ver Com tudo isso Vamos pensar juntos No passado O sonido das trombetas Alertava sobre a chegada Da festa da expiação Aquela que exigia silêncio Introspecção Um jejum Mas qual seria o cumprimento Da festa das trombetas Em Jesus? Olha, existem várias interpretações Sobre o significado Antitípico da festa das trombetas Mas você gosta De ouvir conselhos Dizem que se conselho Fosse bom A gente vendia, né? Mas e se fosse Um conselho de Jesus? Porque tem um conselho De Jesus Em Mateus 24 Ali Jesus está conversando Com seus discípulos Sobre os sinais Do tempo do fim E ao falar Sobre o assunto Jesus dá um conselho Para os ouvintes Ouça bem O conselho de Jesus Quando, pois, vir Diz o abominável Da desolação De que falou O profeta Daniel No lugar santo Quem lê Entenda Entendeu o conselho De Jesus? Jesus fala Sobre um tal abominável Fala sobre estudar O livro de Daniel E manda a gente Ler e entender O que Jesus quis dizer Com o tal abominável Você acha que Essa palavra Representa alguma coisa Boa Ou ruim Bem Se o próprio Jesus Nos aconselha A estudar O livro de Daniel É porque as profecias De Daniel São muito importantes Porque deve ter mensagens Que precisamos conhecer O livro de Daniel Está baseado Na sucessão De impérios De poderes Que se alternam Na terra E tem um verso Que diz assim Cresceu Até atingir O exército Dos céus Alguns do exército E das estrelas Lançou por terra E os pisou Engrandeceu-se Até ao príncipe Do exército E dele tirou O sacrifício diário O tamid Deitou por terra A verdade E o que fez Prosperou Que poder é esse Que tiraria De Jesus O tamid Tamid É uma palavra Hebraica Que significa Contínuo Ou seja Um poder Na terra Tirou de Jesus O tamid Tirou o contínuo Tirou a contínua Intercessão De Jesus É que no ano 31 Jesus Acende para o Santuário do céu Assume o sacerdócio Para realizar o tamid O castiçal De sete velas Aceso continuamente Representava Jesus A luz do mundo E seu contínuo Tamid Cuidado conosco A mesa dos pães Tinha doze pães Frescos Representava Jesus O pão da vida E seu contínuo Tamid Cuidado conosco Diante do altar De orações O sacerdote Ofertava incenso Perfumado Continuamente Representando Os méritos De Jesus E seu contínuo Tamid Cuidado conosco Por causa da cruz Temos acesso Imediato ao céu Podemos entrar No santuário do céu Com ousadia Porque é Jesus Cristo Quem está no meio Entre nós E o Pai Jesus É quem ilumina O nosso dia a dia Ele É quem nos fortalece Em meio às dificuldades E provações Jesus É quem possibilita Que nossas orações Alcancem o céu Mas o que acabamos de ler É que um poder na terra Apagaria o tamid Isso significa dizer Que um poder na terra Usurparia as funções De Jesus Como nosso sacerdote No céu Por isso Jesus nos advertiu A estudar As profecias De Daniel É por isso Que a profecia A avisou Profirirá palavras O mandamento da lei de Deus Em dois E voltou a ter dez O que você achou disso Muita ousadia Não é? Mas não parou aí não Trocaram então O quarto mandamento Trocaram o sábado Pelo domingo A bíblia A bíblia também diz A bíblia também diz Que esse poder Que mudou a lei de Deus Magoaria os santos Do altíssimo Perseguiria os santos Do altíssimo E sabe quem são Os santos do altíssimo? A bíblia diz Que os santos São os que guardam Os mandamentos de Deus E tem a fé Em Jesus Por isso que Jesus Chamou esse poder De abominável E você acha Que a bíblia indica Quando seria Essa perseguição Do abominável Sobre os santos? Sim A bíblia diz Os santos Lhes serão entregues Nas mãos por um tempo Dois tempos E metade De um tempo Mas o que é Um tempo Em profecia bíblica? Um tempo Em profecia bíblica É um ano De acordo com Daniel 11 e 13 E um ano bíblico Tem 360 60 dias Você quer um exemplo Disso? Pois em Gênesis 7 Moisés fala Sobre a duração Do dilúvio Diz que o dilúvio Foi do dia 17 Do segundo mês Até o dia 17 Do sétimo mês Moisés também diz Que o dilúvio Durou 150 dias Faça as contas Cada mês Durando exatamente 30 dias Dá 150 dias Ou 5 meses Veja como a bíblia É exata Então A perseguição Foi de 360 dias Um tempo Mais 720 dias Dois tempos E 180 dias Metade de um tempo Ou 1260 dias Outro detalhe Importante Para quem estuda Profecias bíblicas Um dia profético Equivale a um ano Isso está em Ezequiel 4 7 Então a perseguição Desse poder abominável Foi de 1260 anos 1260 anos É bastante tempo Agora vamos voltar Para as festas de Israel Vamos ver o quadro A investidura de Jesus No ano 31 O preparou Para o ministério sacerdotal No santuário celestial Mas quando estudamos Mas quando estudamos As profecias Entendemos que o sacerdócio De Jesus Seria usurpado Usurpado por um poder Na terra Que mudaria os tempos E a lei de Deus Um poder Que roubaria De Jesus Cristo O tamide Um poder Que apagaria A influência Do santuário celestial Pisaria a verdade Perseguiria Os que guardam Os mandamentos De Deus Por 1260 anos Agora Pense na festa Das trombetas E imagine Jesus O nosso sacerdote celestial Anunciando Através de manifestações Extraordinárias No sol Na lua E nas estrelas A aproximação Do período profético Relacionado Ao tempo do fim Imagine Jesus Enviando o Espírito Santo E despertando Homens e mulheres Para o estudo Das profecias De Daniel E quando As ponteiras Do relógio Do céu Marcam O tempo Do fim Trombetas Tocam alto E repetidamente No céu Essas trombetas Despertam Homens e mulheres Na terra Que recebem O Espírito Santo E esquadrinham As profecias E o conhecimento Sobre as profecias De Daniel Se multiplicam Porque trombetas Soam alto E repetidamente Do céu Tão grande É a precisão Das profecias De Daniel Tão grande Quanto a minha dificuldade Para falar de assuntos Tão sérios E tão necessários Mas nós vamos prosseguir Em obediência A ordem divina Que está em 2 Timóteo 4 Versos 1 e 2 Que diz assim Conjuro-te Perante Deus E Cristo Jesus Que há de julgar Vivos e mortos Pela sua manifestação E pelo seu reino Prega a palavra Insta Quer seja oportuno Quer não Corrige Repreende Exorta Com toda Longanimidade E doutrina Vê de quão Grande amor Nos tem concedido O Pai Que fôssemos Chamados Filhos de Deus E o seu Mandamento É este Que creiamos No nome Do seu Filho Jesus Cristo E nos amemos Uns aos outros Segundo O seu Mandamento E aquele Que guarda Os seus Mandamentos Nele está E ele Nele E nisto Conhecemos Que ele está Em nós Pelo Espírito Que nos tem Dado Entre pela fé No Santuário Celestial E descanse No Senhor